E aí meus amigos que tiver ouvindo, uma pistola, um oitão, uma bala, uma granada, quem puder fortalecer, mano. E aí meus amigos que tiver ouvindo, uma bolita, um oitão, uma bala, uma bala, uma bala, uma bala, uma bala. Bacanada, trisão, trisão Tudo se vem, tamo daqui também Eu não tô nem aí, desalimou tentada Baque aqui, piiro, de frente ao piadar Se espalham pelo mundo, daqui só tem meia outra irada Na prima do patrão, só tem bloco no olho Favela tá milhão, a boca vende igual petróleo Mas nós vinha jogando, só por menor quebrava Banúbio, astronauta, demora, mano, sandado Favela tá mó paz, o morador que manda A porta do teu, nunca bala Ele tá ficando Eu te odeio de pega a barilha O monstro do momento Eu te odeio de pega a barilha Tá no remetente Tá no remetente Cajueiro Petubala Congonha Petubala Petu, 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 petubala Primavela E aí meus amigos que tiver ouvindo Uma pistola, um oitão, uma bala, uma granada Quem puder fortalecer O que puder fortalecer, mano De cascadura até irajá É tudo do Lacosta, caralho Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra O Bobo é pesadão O Bobo é pesadão O Bobo é pesadão Esse é o bonde do Lacombe Eu disse vem, tamo daqui também Eu não to nem aí, diz alemão tentada Baque aqui, primeiro, de frente ao viadar Se espalham pelo mundo, que aqui só tem nem alta e agar Na prima do fatão, só tem bloco no olho Favela camilhão, a boca vende igual petróleo Ai mas novinha jogando, só com menos quebravo Banenobe ou astronauta, demora mano zancados Savela tá mó paz, o morador que manda A ponta do teu ano tá bala Pê tu, Pê tu, Pê tu, Pê tu, Pê tu, Pê tu Bala Pê tu Bala, Pê tu Bala Pê tu Bala, Pê tu Bala